O que é o Cris? Vamos lá. Os pastores já se dispersaram aqui, estamos na frente do Palácio do Governo do Estado de Pernambuco. Daqui a pouco a gente posta vídeo aí, mostra algumas imagens pra você, um pouquinho do que aconteceu aqui. Tivemos uma reunião, mais uma vez, mais uma tentativa, uma entrada, de levar a vora do povo ao Governador do Estado de Pernambuco. E aí fica aqui a nossa devolutiva pra você que nos acompanha, você que estão, você que quer ir pra igreja no domingo. Não fomos atendidos, eu estou falando dos pastores, dos seus representantes. E entregamos a carta, essa carta onde tinha toda a explicativa em relação à atividade da igreja, que é essencial sim. Foi entregue, nós sabemos que são muitas cartas que o Governador tem recebido nesse último dia, diversas denominações. Essa carta de hoje, ela agrupou uma grande quantidade de pastores. E aguardamos o retorno, né? Pode falar um pouquinho pra você aqui. Foi pontuado por alguns pastores, por exemplo, a condição que é nos imposta hoje. Veja bem, a pessoa sai agora do trabalho, larga de 5 horas, corre pra igreja. E aí o fato de isso estar acontecendo, tem mais possibilidade de contaminação. A pessoa em casa, ao domingo, que é um dia de descanso, já higienizada, vai até o culto, cultua ao Senhor e volta da sua casa. Então, esse foi algum dos pontos. Outro ponto também, Clarice, que foi falado, e a gente está batendo muito a questão com o domingo, que é um dia especial para os cristãos. Um dia separado. Então, veja bem, a gente está falando aí de todos os dias você poder cultuar, e num domingo não. Então, é desproporcional. Está trazendo tanto constrangimento para a nossa fé, para o nosso povo. Então, peça aos irmãos, oração, na nossa condição. Eu entendo, Clarice, que eu estou sentindo a dor duas vezes, pelo fato de Deus me dar a graça de estar revestido pela autoridade espiritual, enquanto pastor, e também, enquanto vereador, no parlamento, tentando lutar para fazer com que as leis, de fato, elas sejam cumpridas, quanto à Constituição, que estamos falando, e uma lei mais específica, na cidade do Recife, enquanto vereador, estamos falando. Então, eu peço a vocês, oração. Estamos vivendo o mesmo dilema da Assembleia Legislativa de Clarice. Temos um projeto de lei muito bom, da professora Ana, e esse projeto de lei está emperrado lá, porque depende do presidente da casa, que é base do governo. Então, isso é algo complicado, mas, acima de tudo, nós temos a fé. Acima de tudo, nós temos a nossa convicção de que o Senhor dos Senhores, Deus Todo-Poderoso, Ele tem o controle de todas as coisas. Eu ouvi o pastor que está se falando, Clarice, essa semana, dizendo, se Deus permitir, de fato, isso, a igreja vai sair beneficiada, de um jeito ou de outro. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. No entanto, nós não podemos ficar de braços cruzados, aceitando a sugestão do mundo, porque o mundo jaz de uma lei. Exatamente. E a gente não vai desistir, tá? A gente vai continuar, vamos perseverar nessa causa. Porque, como eu ouvi algum comentário dizendo assim, ah, mas são só dois finais de semana. Gente, é uma medida descabida, é uma medida que não cabe, nós temos o direito, certo? São duas semanas hoje, daqui a pouco vira um mês, daqui a pouco vira um ano, daqui a pouco as igrejas se fecham. Quem sabe aí, e só Deus sabe, mas é o que podemos esperar, as igrejas vão se fechar por terminante mesmo, para sempre, quem sabe? E aí a gente precisa tomar uma decisão de agora. Não são dois finais de semana, são igrejas fechadas, que a gente não vai desistir. Vai ter manifestação, vai ter carriata. E eu quero convocar você aí para ficar ligado nas nossas redes sociais, porque nós vamos divulgar para você, tá bom? Fica sempre acompanhando, vamos dizer data, vamos dizer horário, para você participar conosco. Tudo que você fizer aqui na Terra, pelo reino, está registrado lá no céu, tá bom? E é importante, Clarice Santos, concluir, os irmãos compartilharem, porque é o seu grito. Você que queria estar aqui conosco, você que compartilha desse pensamento, você que quer fazer alguma coisa para o reino de Deus, aí do outro lado, você pode também, compartilhando esse vídeo, levando ao conhecimento de outras pessoas, sabendo que tem um grupo de pastores, se a gente vai postar aí, você vai ver um grupo de pastores, que representam várias denominações aqui no Estado, vieram aqui, estamos, que horas são? São duas e meia, ainda não almoçamos, mas nem fome dá. O sentimento que dá é um sentimento de revolta. Revolta. Não dá nem fome. Fiquem na paz do Senhor. Só para constar aqui, nosso pastor, deputada, algumas pessoas se manifestando, a Ana Maria, por exemplo, está dizendo, o Senhor está no controle de tudo. a Jaciane Cabral, esse governador, está sendo o nosso faraó aqui na terra. A Edna Oliveira. A gente quebrou o coração do faraó. Veja o relato da Edna Oliveira, ela está dizendo que só pode ir, muitos só podem ir no domingo e no sábado. Vai fazer o que agora? Exatamente. Exatamente. Contou bem aí a nossa irmã. É, vamos continuar lutando, né? Se dependesse da gente, meu irmão, era conto o que o pato hoje. Ô Clarissa, eu quero frisar, algo que eu falei ainda há pouco numa live, o seguinte, Clarissa, as coisas são invertidas. Nós que deveríamos estar cobrando das autoridades, mas não poder constituir do Estado cobra do povo. Ou seja, problema na saúde, que é crônico, se está com um problema maior, fique em casa, não trabalhe, fecha tudo. Problema do ônibus é outra coisa que é piada. Já é piada. Piada. Coitado do secretário, só faz se enganchar na Globo. Toda vez que sai uma entrevista, eu gosto de ver, só para rir. Só faz se enganchar. Coitado, porque não tem, é ilógico, é, 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 não sei. Então, aí qual o problema do ônibus? Resolve o problema de ônibus, deputado. Resolve o problema de ônibus. Bota mais ônibus na rua. Não, não resolve não. Vamos fazer o seguinte, a gente aumenta a passagem. Para você ir de um canto para outro da passagem, é, da cidade, no anel B, por exemplo, pagar 10 e 20, mais de 10 reais. Ou seja, cobra sempre de você, de você. Nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos aceitar isso. É o caso hoje, das igrejas. Só se repete as coisas. Amém, pastor Júnior. Eu acho que é isso que a gente tem para dizer nesse, é, nessa tarde, né, que é de tarde, já passou da hora do almoço. Então, vamos almoçar, né, e a gente vai estar sempre aí dando notícias para você de tudo que está acontecendo. Igreja Essencial. Vai bombar essa hashtag Igreja Essencial, tá bom? Solta aí Igreja Essencial, onde você vê uma notícia sobre a igreja, sobre pastores, sobre as movimentações. se você não tiver nada para comentar, comenta Igreja Essencial. Amém? Deus abençoe. Deixa eu fazer só uma foto para vocês. Deixa eu ver. 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 Deixa eu ver.